O feriado foi marcado pela Solidariedade em Guarapari. É que hoje aconteceu a quinta edição da campanha de doação de sangue do projeto Somar junto com o Emois. Esta campanha acontece duas vezes por ano aqui na cidade. Doador de sangue há 15 anos, Marcos participou da quinta edição da campanha de doação de sangue realizada através de uma parceria do projeto Somar com o Emois. Para incentivar amigos e familiares, ele fez questão de registrar o momento. Eu sempre vejo na televisão a carência de sangue nos bancos, então sempre que eu tenho oportunidade eu venho doar sangue e incentivo as pessoas que eu conheço a doar sangue também. A gente vê nas notícias que os bancos de sangue sempre estão precisando de doadores e também sempre vão haver pacientes precisando receber algum tipo de transfusão ou reposição. É muito importante vir fazer a nossa parte dentro do possível. Eu acho que é algo muito importante, algo que todo mundo que não tem os pré-requisitos de você não doar, deveria vir fazer. Foram mais de 100 pessoas cadastradas previamente. Nesta sexta-feira, quem compareceu na Escola Jesus Menino, local de coleta, passou por triagens até o momento da doação. E esta campanha, de acordo com a organizadora Tamires, cresce a cada edição. A facilidade de ter uma ação em Guarapari facilita muito por conta disso. E o que nós fazemos? Nós sempre colocamos em datas, ou num sábado, ou em feriados, que facilitem a doação. Tem muita gente querendo, tem pessoas na fila esperando alguém faltar para que eles possam vir até a escola para poder fazer sua doação. Então, é muito importante, né? É salvar vidas, é um ato de humanidade. Depois da coleta aqui em Guarapari, as bolsas de sangue serão transportadas para o Emois, em Vitória. A expectativa da organização é que até 80 bolsas sejam coletadas hoje. Cada bolsa de sangue, ela consegue salvar até quatro vidas. Então, assim, nossa meta é entre 80 bolsas, mais ou menos. Então, dá para a gente atender, salvar 320 pessoas. A Sabrina conhece a importância deste ato. Além de doadora, a mãe dela recebe transfusão de sangue com frequência. Por isso, este momento, para ela, é um verdadeiro ato de amor ao próximo. Um dos maiores atos de amor é doar pelo outro, né? Poder servir e estar servindo em sangue, que é vida para outra pessoa, é o melhor ato do amor mesmo. Guarapari ainda não tem um ponto de coleta. Mas em 2024, a campanha de doação criada pelo Projeto Somar volta no mês de maio. É só ficar atento nas nossas redes sociais que a gente sempre disponibiliza com antecedência. Então, assim que sair o post, assim que sair as informações, é só chamar a gente, fazer o cadastro, porque a gente sempre precisa de fazer esse pré-cadastro, né? Para quando a pessoa chegar aqui, o Emoise já recebe essas informações antes, né? Então, por isso que se faz necessário.